O Senai Amapá abriu o edital de reserva de vagas no programa Aprendizagem Industrial. Quem vai dar para a gente os detalhes sobre esse processo seletivo é a Gisele Nascimento, que é interlocutora do programa Aprendizagem Senai. Gisele, como é que funciona? A quem vocês estão direcionando esse edital? O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Senai, Departamento Regional no Amapá, torna público o edital 2024, que visa oportunizar as indústrias contribuintes do nosso Estado, trazer para o seu quadro de funcionários o melhor profissional, que é o aprendiz. Baseado na Lei 10.097 de 2000, que regulamenta toda empresa de média e grande porte, precisa contratar aprendizes. Diante disso, nosso edital de reserva de vagas para as três escolas, Macapá, Santana e Vale do Jari, tem aí suas reservas até o dia 31 de janeiro. Então, você que é indústria contribuinte do Estado Amapá, procure o Senai em uma das nossas escolas e faça a sua reserva de vagas. Nós temos disponibilidade nos cursos de assistente administrativo, operador e mantenedor de computador e instrumentista. Escolha o melhor profissional para a sua indústria, que é um aprendiz. Qual a importância desse processo seletivo? A importância desse processo seletivo, além de a indústria contribuinte se regularizar diante do Ministério do Trabalho e Emprego, é você oportunizar para a nossa sociedade amapaense o protagonismo juvenil. Nós temos o hábito de reclamar que a sociedade está violenta, que nossos jovens estão aí na vulnerabilidade. Então, essa é a oportunidade que você, empresário da indústria, tem de mudar esse cenário no nosso Estado. Fomente a empregabilidade junto com o Senai. Dê oportunidade para adolescentes e jovens a sua primeira oportunidade de trabalho. O programa de aprendizagem, ele é um divisor de águas na vida dos adolescentes, porque ele vai mudar o cenário de vida do jovem. Uma vez que ele precisa estar estudando, ele recebe uma qualificação na melhor instituição de educação profissional do Estado, que é o Senai. E você recebe o acompanhamento pedagógico. O aprendiz, ele é remunerado pela empresa. Então, perceba que o programa de aprendizagem, ele se torna um divisor de águas. Ele muda a vida do jovem amapaense. Como é que vai funcionar o número de vagas aí por indústria? As vagas, elas estão disponíveis para Macapá, no curso de assistente administrativo, no curso de operador e mantenedor de computadores. Nós temos vagas disponíveis para o horário da manhã e da tarde. Santana, nós temos apenas para um horário, que é pela manhã, no curso de assistente administrativo. No Vale do Jarem, nós temos dois cursos disponíveis, instrumentista e assistente administrativo. Ainda dá tempo de você reservar suas vagas. Corre para o Senai. Até o dia 31. Até o dia 31. Estamos funcionando aqui a todo vapor, em horário comercial. Você pode encaminhar o anexo 1 do edital, que é o termo reserva de vagas protocolado no Ministério do Trabalho. Então, se você está em dia com a sua cota, contrate, renove o seu contrato, traga o adolescente para o mercado de trabalho, que eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença para a vida dos nossos adolescentes e jovens. Essas aulas estão previstas para iniciar no dia 19 de fevereiro. Obrigada, Gisele, aí pelos esclarecimentos. É com você no estúdio.